Olá, tudo bem com você? Hoje eu quero falar pra você de uma lavadora que está fazendo muito sucesso no Brasil que é uma lavadora de roupa semi-automática Praxis 10kg Twin Turbo 2 em 1 Lava Ecentrifuga Essa é uma lavadora muito sensacional, ela é extremamente bonita, super compacta mas que você consegue colocar bastante roupa dentro pra você poder fazer as suas lavagens Isso é uma coisa muito sensacional Eu encontrei uma oferta incrível dela Você facilmente vê ela sendo vendida aí na faixa de R$1.000, R$900 e pouco Mas eu encontrei ela por um preço muito mais baixo do que isso E estou deixando no primeiro link da descrição Clica, veja todos os detalhes E se você adquirir a sua, depois você volta aqui no canal e deixa nos comentários a sua opinião Como ela está te ajudando aí na rotina da sua casa Vai ficar muito legal você compartilhando a sua opinião Você vai ajudar outras pessoas aqui do canal E vai ser muito bacana saber aí que você conseguiu E já está usufruindo da tecnologia que esse modelo possui Tá bom? Então se adquirir a sua volta aqui Dá uma olhadinha aí no link Fez bastante bala agora Mas dá uma olhadinha aí no link na descrição E veja todos os detalhes sobre essa lavadora Que você vai entender o porquê que ela está fazendo tanto sucesso E porquê a galera está gostando tanto desse modelo Uma que ela é bem barata e tem uma construção muito boa Ela é bem robusta mesmo O tipo dela é tipo tanquinho Ela tem o consumo de kWh de 0,076 Então o impacto na sua conta de energia é mínimo Ela é bem econômica mesmo Ela possui a rotação do motor para centrifugar De 1600 RPM E também possui a função aí de centrifuga e lava Ela tem timer Ela possui o filtro Ela possui alças laterais Ela também possui programas, funções Para você só clicar lá e deixar ela trabalhar Ela também tem eliminação de fiapos Ela também possui trava de segurança Isso é muito, muito legal mesmo O tamanho dela é de 87 por 41 por 74 centímetros O peso dela é 18 quilos Então ela é bem leve Muito fácil de você estar transportando de um lugar para o outro Olha, o link está aí na descrição Dá uma olhadinha em todos os detalhes Você vai curtir bastante esse modelo Ela vem recebendo excelentes avaliações nos últimos tempos A qualidade é incrível do acabamento Cara, muito, muito show mesmo Acredito que você vai curtir muito Gostaria de pedir para você deixar o seu like nesse vídeo Aproveita e se inscreve aqui no canal Clicando no botão vermelho Ativa também o sininho para você receber notificação Sempre que sair vídeo novo aqui no canal E também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais Indique esse vídeo para um amigo ou para uma amiga Que está precisando de uma lavadora de muita qualidade Mas principalmente um preço bem acessível Faz a indicação desse vídeo para que ela possa conhecer esse modelo E por último Gostaria de pedir para vocês comentarem aqui embaixo Sobre itens que vocês querem conhecer Se você adquirir a sua lavadora Você volta aqui e conta para a gente Vai ser muito legal O link está aí na descrição Confere a promoção Muita gente tem agradecido bastante aqui o canal Por eu fazer pesquisas tão profundas E achar preços tão legais De produtos realmente que mudam A vida de vocês para melhor Então dá uma olhadinha no link na descrição Não saia sem ver o link aí embaixo E se adquirir a sua Volta aqui e conta para a gente Obrigado e até a próxima Tchau, tchau